MÚSICA De bola rapaziada, como é que vocês estão? Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal, beleza galera? Farm Simulator 22, né galera? Sejam bem-vindos aí, eu sou o Dilção E hoje eu estou aqui galera, para a nossa primeira colheita Aqui no Maragogipe Map Né galera, um mapa aí, né? Que a gente fez aí com tanto amor e carinho, né? E o Naimung aí, tá tentando trazer aí Para a galera dos consoles, né? Para estar disponível aí para todas as plataformas Galera, hoje eu estou aqui com a minha case Olha só que top essa case Né, estou com a minha farmline aqui, ó Tudo isso aí galera, para a nossa primeira colheita Aqui no Maragogipe E também trocar uma ideia aí com vocês galera Né, nesse Corsair 2 aqui Olha só que top, né? Muito bacana, né? Eu queria pedir em todo o meu coração galera Com toda a sinceridade para vocês Deixem o like no vídeo, tá? Deixa o like no vídeo Assista o vídeo até o final galera Assista o vídeo até o final Comenta no vídeo aí Beleza? Então vamos lá Aquela regrinha básica, tá? Comenta, curte e compartilha Né, aí você vai estar me ajudando Né, você vai estar fortalecendo aí O nosso trabalho, tá? E enquanto isso galera Vamos chegando aqui na loja Né, da Maragogipe É, agora tem uma loja, né? A gente só tinha um posto de combustível, né? Era tudo no posto de combustível Né, o Naimong fez um belo trabalho aqui Colocando uma loja da Valtra, galera Olha só, né? A gente já apresentou o mapa aí Há uns dias atrás, né? Assim quando o mapa foi enviado aí Para testes, né? E hoje eu estou trazendo aí O meu segundo vídeo aí No Maragogipe, tá galera? Para a nossa primeira colheita Aí, sendo essa colheita do milho Né, e também pedir Né, o apoio de vocês, galera Beleza? Pedir o apoio de vocês aí Para estar assistindo, galera Os vídeos, né? Para estar assistindo até o final Né, deixando o like aí Fortalecendo aí a gente, tá? Enquanto isso eu vou derrubando as cercas Tudinho aqui, ó É, vou detonando tudo aqui, ó Cuidado, galera Nessa entradinha aqui Que ela é bem apertada Olha só Bem, bem apertada As estradas aqui são apertadas, né, galera? Porque é estrada de fazenda, na verdade Né, que é um larejinho Né, é... Então, vamos lá, galera É... Primeira colheita aqui no Maragogipe Vamos trocar uma ideia bacana com vocês Né, é... A gente fez o mapa É... Com relevo real Beleza? O mapa Em algumas partes do mapa Você vai encontrar Cúbricos de níveis Né, é... Você tem que ter um olho clínico aí Bem apurado, né? Para estar vendo isso aí Quando você estiver jogando Você vai estar sentindo isso aí Né, então Então O mapa Ele tem, né, um... Um relevo real Feito do satélite O PDA do mapa Toda essa imagem do mapa Não foi feita Torta direito Não, galera Foi feito tudo com imagem Real aí Do satélite, né? Do Google Maps Aí Né, do... É... A gente usou É... A gente usou aí, galera O Google Earth Né E para estar fazendo isso aí Foi feito todo um trabalho Né E assim como Como a gente fez o mapa Né O Naimong Se interessou Né E a gente teve a ideia De estar trazendo para vocês Dos consoles Beleza Mas Um detalhe o seguinte, galera Né A gente enviou o mapa Beleza A gente, né O Naimong Enviou o mapa O mapa ficou dez dias Em teste para PC Ficou dez dias Em teste Para PC E o que aconteceu, galera? Aconteceu que o mapa foi testado Bastante vezes lá E assim, quando foi passar Dos testes dos consoles Né Deu alguns problemas Né Alguns detalhes ali Que estariam, eu acho Né Não sei É... De traduções Alguns... Né Algumas coisas Exigências, né Da... Da Giants aí Para estar liberando o mapa Aí para todas as plataformas Né Pois O mapa Voltou ontem Né Com muita tristeza Voltou Mas Eu também queria deixar Bem claro Né Para vocês Que É... Que o mapa voltou Galera Não é porque o mapa é ruim O mapa voltou Né Porque... É... Poderiam Ter algumas coisas Que futuramente Né Traria problemas Então Voltou para correções Né E dificilmente Você vai ver um mapa Ou um mod Né É... Enviado para Giants Ou para Mod Hub Né Seja como você queira dizer Você vai Vai ser muito difícil Você ver Que... Vai passar assim De cara De primeira É muito Difícil, tá É muito difícil Mas Né O mapa ficou Dez dias O Naimong até falou Brincou, né Comigo Tal Né Que talvez eles estariam Contando as folhas Da árvore E tal Né Galera Uma brincadeira Nossa Mas O mapa voltou Infelizmente Né Mas Né A gente já está Mandando o mapa De volta E logo Logo Se vocês Ajudarem Galera Assistindo Nossos vídeos Deixa seu like Compartilha Com seus amigos Tá Fortalece a gente Aí galera Beleza E logo Logo O mapa Estará Disponível Né Hoje eu estou Aqui na Primeira colheita Do milho Vocês viram Trabalho Ali galera Querendo colher O milho Verde E no fim Né Não Ia dar certo Né galera Mas Né No final Tudo dá certo Então Vamos torcer Vamos estar Vamos estar Junto Nessa Beleza Dilção Chegando Aqui com Vocês Postando Mais um Vídeo Para vocês Aqui do Canal Beleza Muito obrigado A meus amigos Membros do Canal Muito obrigado Ao Marcola Gamer Que nos Mandou O controle Que a gente Está usando Aqui Beleza A gente Está Tentando Se acostumar Novamente E eu queria Convidar Vocês Para o meu Segundo Canal Beleza E a Dilção Tá Estou Jogando City Skylines Beleza City Skylines E Logo logo Estaremos Com City Skylines 2 Lá no Segundo Canal Peço Passem lá Beleza Fortalece a gente Se inscreve lá Também Beleza Deixa o like Comenta Compartilha Galera Vamos ficando Por aqui Só passei Para trocar Essa ideia Bacana Com vocês Galera Então Ficamos Por aqui Um grande Abraço Até a próxima Se Deus quiser Galera Fui